Bom dia, querida! Bom dia, querido! Bom dia, doutor Carlos! Bom dia! Meio dia eu já tenho reunião com o doutor Roberto e almoço às três! Bom dia, senhor! Hoje temos cordeiro com molho de hortelã! Vai, vai! Chegou, lance! São páginas e páginas de esporte, todas em cores! Lance! Não perca nenhum! Sai todo dia!